Vim da terra vermelha e do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como o espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Muita gente não sabe, mas o artista plástico Cândido Portinari se dedicou a escrever poemas já no final da vida. Em 1964, dois anos após sua morte, a editora José Olimpio publicou a primeira edição de poemas de Portinari, que esgotou rapidamente. Além de ser um grande artista plástico, o que poucos conhecem, desconhecem, ele foi um grande literato. Ele escreveu poemas, ele submetia os poemas a Mário de Andrade, inclusive Carlos João de Andrade também escreveu para ele também o poema Mãos. Agora é uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais. A mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Artista de muitas facetas, Portinari, o artista que nasceu na pequena Brodowski e ganhou um mundo, ainda surpreende. Em 2022, 50 obras inéditas ou pouco conhecidas do artista, que estavam em acervos particulares, foram reunidas em uma mostra no Rio de Janeiro. Cada obra você vai ter um motivo pelo qual ela ou nunca foi exposta, ou foi pouquíssimas vezes exposta. Às vezes o próprio proprietário não quer emprestar, tem medo de emprestar, tem muitos fatores aí. Talvez seja importante, o público não sabe, que mais de 95% da obra de Portinari estão em coleções particulares, ou então em salas de bancos, portanto inacessíveis ao público. Você consegue ver o progresso do artista com o tempo, como ele pula de obra para obra, como vai evoluindo as ideias dele. Conhecido pelas obras de caráter social que retratavam a realidade brasileira, Portinari também fez uma crítica ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. É uma cruçoástica sangrando sangue em cima do mapa do Brasil, porque naquela ocasião havia uma preocupação de que alguns setores do governo brasileiro estivessem flertando com o nazismo. Tanto que isso fez com que o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, criasse todo um programa chamado Good Neighbor, que era para atrair o Brasil e não deixar que o Brasil se aliasse com as potências do eixo. Único filho do pintor e um dos fundadores do departamento de matemática da PUC-Rio, João Cândido, se dedica a catalogar e divulgar a obra do pai. Há mais de quatro décadas, ele fundou o projeto Portinari, cuja sede fica no campus da universidade, próximo ao solar Grandiã de Montigny, que durante muito tempo abrigou a sede. O projeto nasceu da iniciativa da viúva do artista, Maria Portinari. Tinha museólogos, arquivistas, bibliotecários, para organizar todo o acervo que a Maria Portinari tinha e para sistematizar a localização das obras, que as obras foram levantadas no mundo inteiro, são cinco mil obras, um pouco mais de cinco mil obras. O projeto tem uma estrutura bem pequena. Noelia chegou aqui em 1982. Ela coordena a equipe que faz levantamento, cadastro e avaliação da autenticidade das obras do pintor. Cada documento é lido, é registrado. Isso é um trabalho invisível, de você ver se aquela história é verdadeira, qual a obra que está citada ali, qual a pessoa, e fazer todo esse link, que isso que vai dando substância para novas pesquisas. E a gente até hoje cataloga a obra nova. O primeiro passo, naturalmente, é você checar a autenticidade daquela obra, para ver realmente se é uma obra de Portinari. Aí, depois disso, checar a autenticidade, se for realmente uma obra autêntica, você faz todo o trabalho de catalogação. Você tira as medidas, você procura saber por onde a sua obra andou durante esse tempo todo, a técnica utilizada, o ano que ela foi feita, se possível. O projeto Portinari recebe pesquisadores do mundo todo. Professor de estudos brasileiros em uma universidade americana, Rex, conheceu o projeto pela internet e visitou a sede em 2022. Candice Portinari é um dos pintores mais importantes do Brasil. E temos sorte que a família e os outros estudiosos do pintor fizeram uma obra tão incrível, de criar o acervo e o projeto Portinari. E recomendo que todos visitem o site e que conheçam mais essa pessoa tão importante para a cultura brasileira. Flávia faz pós-graduação em Conservação e Restauro de Arte Sacra. Ela recorreu ao projeto para sua pesquisa. É difícil a gente encontrar isso em artistas brasileiros, porque é um acervo que conta com as cartas, as correspondências trocadas entre Portinari e amigos, e médico, e outras pessoas, a documentação absolutamente completa de todas as obras dele, dos desenhos. Então, a gente tem toda a história. E isso é fundamental em termos, digamos assim, não só de mercado de arte, obviamente, mas também do conhecimento da obra de Portinari, daquilo que foi a importância da obra de Portinari, das fases dele, da crítica e do envolvimento, quando ele retratava o povo brasileiro. Todo o acervo do projeto Portinari pode ser consultado pela internet. Legenda Adriana Zanotto